Quebrou, hein? Ai, só tem um assassino Eu decidi mudar Quem falou isso? Eu sou do Canadá Eu sou profissional Você tá me seguindo, Bruno, dá licença Eu tenho que focar nas... Ah, eu não vou fazer essas tasks Não com o pessoal, só pega a gente, ainda mais o Murilo Nossa, mano, vai ser quase impossível Ah, desculpa, desculpa, desculpa Vai ser quase impossível matar alguém sem ser pego A gente já mata o Murilo dele, cara E aí, beleza? Tô terminando a tela, esqueci de me matar Ah, gente Fui auto-reporte Acho que existe profissional O corpo estava ali na cantina Na entrada da cantina A Brenda acabou de cair Esquipe, né, gente? É, não encontrei o vídeo Não tem muito o que fazer, é A cena é... Esquipe que eu coloquei um Esquipe Drops? Que era, de graça? Sim A Brenda Acabei de receber A Brenda É, tá rolando moedinha Quer saber como ganhar drops? Arrasta pra cima Tá rolando drops também, Du Ah, senti, você tá me seguindo? Sentindo Não é possível Você que tá me seguindo Não, é coincidência Meu Deus, se o Seis Du fosse assino Eu vou pegar as Seis Duas E... Ah Mata ele Mano, eu ouvi isso aí Eu tô ouvindo isso Imagina Imagina, ela tá morta lá e nós não somos culpáveis Não, não Essa aqui foi muito dó, né Ai Será que... Filho, eu fiquei sabendo que você tá usando drops Tadinha Tadinha dela Eu ia matar ela Por que que eu ia matar ela se ela tava comigo? É Imagina se tem um corpo lá em cima Ele vai suspeitar de nós dois Eu falei Pera Hum... Não ouvi essa parte não É, mas eu senti uma morta É impossível ganhar isso aqui, então eu vou zoar muito Eu fiz o treco na hora errada Boa galera Boa galera Oh Ana, eu tô suspeitando de você, tá? Ah, ai Eu tô vendo o ulti Mai que bom Para de me seguir A Ana tá me seguindo, não sei Oi, saindo aqui Quase que eu mato Ai, zero Tem alguém aqui Mano, é muito bom Porque ele não viu o corpo ali Só se ele passa Ele viu Ele me viu Acabou, né? Opa Então Acho que não tenho medo o que falar, né, Bruna Você acabou de sair de onde o corpo estava e não recortou Acho que significa alguma coisa E também na outra partida Ele falou que saiu de onde o corpo estava morto Fala, é... Comunicação Que imagina se alguém vê o corpo morto Da morta Foi bom Foi bom Ah, se eu voltar É uma pergunta O corpo... O corpo É... Viste o corpo Eu tava com vontade de matar mesmo E... Eu tô sozinho, então não ia dar para as comunicações Mas o corpo não sumiu ou coroa? Não, não sumiu O Bruno tinha acabado de passar, não tinha tipo 5 segundos Eu só não vou reclamar porque eu tô feliz Ou ele tá silenciado ou ele tá dando a caos de silenciar Eu tô jogando aquela caos 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 Não tem como eu tô sozinho, não tem como eu ganhar Eu saio matando geralmente Deixa o xerife ou o vigilante Eu sinto o cheiro de bait É... Mano, o pessoal Deixa o xerife ou o vigilante pra você Dá uma bala dele pra você O pessoal não me tirou ainda Não, é... É bom ficar quieto Deixa o xerife ou o vigilante o matar É mais fácil Vou matar, vou matar Mano Eu vou morrer então Eu vou morrer levando os outros Se bem que eles vão votar né Deixa eu matar alguém antes que acabe minha partida Acho que não vai dar tempo Mano, eu consegui matar um ainda Vai cair, cai matando É... Acho que quem viu que tava vindo atrás de mim aqui Deve ter percebido que foi um alto repórter Porque não tinha nada Literalmente Então foi profissional? Profissional Ele não falou nada Não tem o que eu falar gente Não tem o que eu falar Eu nunca sou assassino então Pelo menos acaba Ah tá Tá bom né Acabou seu jejum Bruno Acabou Não sei Será que você deixou o Dudu? Já é tarde Já é tarde Não, pode acreditar aquele anão Tá gente Não vai ter essa não É Não vai ter essa não Quase Quase Mas eu matei um mestre É É É Breno Sistemas Você foi pego Eu levei um sem comigo Mas eu levei um sem comigo Mas eu levei um sem comigo Já aqui 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 o negócio Quando eu não estou hosteando O negócio é bom Entrou Entrou aqui a morte Quem será a nossa próxima vítima? Próxima não Nem foi a primeira ainda Vem aqui Vem aqui A Caiozinha morreu Fico quietinho aqui ó Fazendo a quest do castiçal Já foi o primeiro hein A Caiozinha Deve estar temendo de bravo comigo Tô louco Tô louco Não mata não Não mata não Matei dois já Matei na sordina ali O mestre vai achar que fui eu Não é possível O que aconteceu? Não vi nada Tem quest É que eu vou ficar aqui ó Peraí Vamos ficar aqui ó Eu não Sai Será que eu já matei o assassino? Ai eu ia matar ele Rapado não deu tempo Ai que raiva Eu ia matar o mestre Ele me matou Eu acho pouco Eu acho pouco Que raiva mano Ahn Nossa Tanta gente já morreu O corpo estava no escritório do prefeito O mestre estava do lado do Bruno E agora ele está morto Hummm Olha só Tá Só ficou neva Não vi ninguém O mestre que safado Mas Ô mestre Tu tu não fizeste ao pé do Fran? Fiz Mas eu estava perto do Bruno Depois eu saí de lá Lá E aí ficou neva Aí você matou o Bruno Saí dali e subi Porque todo mundo me viu em todo lugar É então mestre Você estava bem do ladinho do Bruno Eu saí Sim E aí você pode ter matado Matei o Fran Matei o Bruno Eu matei a Nora Se não tiver xerife Algo assim Posso matar Francierto E o Dracario Tem muita pouca gente para ter xerife Mano eu quase matei o Messi Se tiver já morreu os caras Raiva Ih vou estar nascendo Messi Foi você né Caraca Tudo eu Caraca Eu to ligeiro Mano faltou 2 segundos para eu matar o Messi Eu ia matar ele Duas palavras para você Bem feito Eu enganei o Francierto Ele estava falando com ele E pá Passei a faca A Nora não deixava nem abrir a boca Só passou ali Passei a faca Eu só vi sua cor O Dracario O Dracario de Dodô O Bruno estraga a minha jogada É É É muito isso Ah mano Você viu que eu não to rosteando E já fui assassino logo de cara Que bom Meu E o Drac Ele morreu para o Falcão Eu odeio quando eu sou assassino e morro para o Falcão É Então para mim todos vocês são iguais Eu não sei quem é quem Então eu matei o Dracar Do nada O Hank O Hank está com alguma configuração Só faltava Ana Que Fran A Marina ganhou Meu Deus Deixa ela ganhar O mestre achou que tinha ganhado agora Não Mas eu estava feliz de ter matado o Hanks Era isso que eu estava rindo O Hank Eu estava esperando o Hank vir O Hank O Hank Você faltava só a Ana Eu sou o Pato Amante Não abre mesmo Essa Zora cobra Essa Zora cobra Essa Zora cobra Cara eu estou moindo muitos assassinos Nunca mais eu vou hostear esse jogo na minha vida Eu tinha esquecido que o Juninho falou isso aqui É verdade Sai Marina Vai Ai Vai morrer de novo você do Hank Olha Desejar a morte do seu amiguinho ganso não Mano E aí E aí E aí E aí E aí E aí e quem te matou? Quem que era meu amante? Eu? Quem que era meu amante? O reino para ficar junto de você mano eu esqueci de falar eu não sabia que o reino que era meu amante eu esqueci eu gosto de ser falcãozinho porque falcãozinho a gente sai matando geral mesmo ai que maravilha Olá Hello Aí Eu Escut real Aqui vai ver Yang Gente Ooof Olha o que que fica Ru, 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 ru Eu matei o Hanks, mas foi porque ele tava na frente ali. Seguinte, acabei de fazer uma testa aqui ali, deixa eu ver, na segurança, encontrei o corpo do Hanks. Não precisa nem falar, porque eu sei, não, pera, eu tava os dois corpinhos juntos? Xerife, será? Só tinha o do Hanks, eu tava dentro da segurança, só tinha o do Hanks, alguém que chegou comigo, eu não vi quem foi, eu cheguei junto, o César, gente, quem viu o César a última vez? É, como assim? Acho que eu nem vi o César. Eu também não vi o César. A senhorita Samiri, ela chegou depois de mim, depois que tava fazendo a task. Então Luiz tá acusando a Samiri? Sim, eu fui lá, eu fui lá, achei que tava fazendo a task, fiz a task e fui lá pros banheiros. Eu não vi corpo nenhum, cara. O banheiro? Você veio da onde? Engraçado que eu acabei de passar no banheiro, não sei, eu tava no banheiro, não tinha ninguém. Você veio por cima ou por baixo? Então é o Luiz e a Sam, o casalzinho, né? Oi? É tu, certeza. Eu? Então é tu. É, você tava cantando naquela hora. Então é tu. Eu? 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 Ah! Sai de mim, é você! Isso, isso, isso! Bruno, eu ia te matar! Nossa, homem, caramba! Eu sabia que você ia matar! Eu só ia matar ele ali, isso aqui! Muito bom! Você é um assassino pra caramba! Vai, bicho! 7186 E aí, tudo bom? Tira a sua roupa! Tirei! Tá pelado! Tá pelado! Não, Drac! Vamos matar ele só porque tá pelado! Vamo que eu tô no seu Bruno! Ah, gente! Não pode nem brincar de matar aqui! Ei, seu Bruno! Eu vou bater o botão, Bruno! O que que tem a ver, Bia? Eu não gosto de deixar o Juninho vivo, não! O filho da mãe me matou! Parece que saiu pela culatra aqui, né? Bem feito! O que que eu gosto de Falcãozinho? Falcãozinho, ele é solitário, ele vai lá, mata assassino, mata Dudu, mata todo mundo! Falcão é... eu gosto! Acho que é a melhor classe! Cadarence! Fechou! Fechou, já não preciso matar mais o Céu! Eu gosto de ser ousado! Passou aqui! Não! Tadinho! O Hank está indo lá! Eu não vou matar ele não! Luiz! Luiz! Não fica no meu caminho, Luiz! Se ele vier me matar, eu vou matar ele! Que raiva! Já fui pego, já! Ah, eu senti! Já fui pego, já! Então, gente, o corpo tava lá nos quartos e quem subiu ali pra cima no banheiro foi o Bruno! Eu não sei se é ele, mas é a única pessoa que tava ali! Sim, eu subi no banheiro realmente mesmo, mas eu não vi nenhum corpo não! Eu encontrei você descendo! Será que você não matou ele, me acusou, não? Não, eu não vi corpo! Primeiramente, eu não vi corpo! Eu só tô dando um chubu trocado! Eu cheguei na sala, sentindo que tava ali em cima do corpo! O corpo tava em cima da caminha lá onde faz o troveceirinho, gente! Bom, vocês sabem, se você subir reto, não dá pra ver corpo, né gente? Tava dormindo! Desculpa! Não, não é verdade! Se você subir reto, não dá pra ver! Mas tá muito rápido! Gente, eu vou daqui! Eita! Olha lá! Olha lá! Ah, Mari! Não volta! Não volta! É a Ana! 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 É você, Ana! Brilha! 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 Não é Mari! Voltou, faltou você, amigo! E Hanks! Eu sou subornado, tá? Calma, tô me esperando aí! Já que os impostor já sabem mesmo, eu sou subornado! Não, hein eu sei já, ai eu sei! Que o senhor subornado vai vir pro Hermo! Eu sou subordabas! Eu sou subornado! Eu sou suborr cementita! Não vem não! Vem matar não! Sai fora! Sai fora! Sai fora! Sai fora! Eita! Sai Juninho! Não tem ninguém nas câmeras. Sai fora, eu vou nas câmeras. O que? Não falei nada? A Ana tá falando sozinha aqui, gente. Não, é vocês dois. É vocês dois. Sai, sai. É vocês dois. Não, eu tô vendo que você vai matar. Não. Não. Cuidado, vai dar copyright na minha live. Tem gente aqui observando ainda, não vai me matar não. Cara, você era vigilante na última partida. Se você tivesse contado, você não teria sido expulso. Não vai o amor do Bruno não. Que bom, né, que ele ignora a gente. Não falo mais com o Pedro. Isso vai ti. Não vai me amar, não vai me amar. Não vai me amar. Não vai me amar. Eu também vi, cadê? Eu vi isso! Gente! O que aconteceu? O que aconteceu? Como assim? O Bruno? É o Bruno. 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 Comuco, eu Опere. Eu toco meu corpo. Eu toco meu corpo. O Pedro comu. Comuco meu corpo. E eu até ele.